Música Começa agora o programa Novos Rumos Apresentação Ercília Zilli Música Olá meus amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Novos Rumos. Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Pronto para o Natal? Prontinha. O negócio está chegando, né? Está para o mais gostoso do ano. E quem vai com a gente hoje? Jefferson Silva, Boris Maciel na Geração TV e no áudio o amigo poderoso Marcos Mara Magrini. Bom dia, gente. Obrigada, viu? E começando com muita alegria, com muito carinho. Vocês já viram que o tema de hoje é muito interessante, é muito bacana. Nós estamos recebendo uma pessoa muito querida, muito especial. Professor, doutor Everton de Oliveira Amaraldi. Vamos ver. Olha, tem meia hora de currículo. Como não vai dar para anunciar, a gente pegou só alguns pontinhos, tá? Professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da PUC. Olha aqui. Mestrado, doutorado e pós-doutorado em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP. Estágio de pós-doutorado na Universidade de Oxford, é isso? Isso. Caramba! Já imaginou? Vamos aproveitar muito isso aqui, né? E na Universidade de Coventry, que fica onde? Fica no Reino Unido também. Fica também no Reino Unido. Isso, é. Ah, tá. É membro do Conselho Administrativo da Parapsychological Association... Estados Unidos. É, nos Estados Unidos. Isso aqui, olha, é para não usar o óculos, tá? Eu não leio, eu não leio. E quando eu fico muito em dúvida, eu falo, Ju, dá uma olhada aqui para mim. Nos Estados Unidos. E é membro do Grupo de Trabalho Psicologia e Religião da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que é a ANPEP. E é pesquisador do Laboratório de Psicologia Social da Religião e do Laboratório de Psicologia Anomalística, ambos da USP. Seja bem-vindo, Everton. Muito obrigado, Elisir. Como é que deu tempo, tão jovem, fazer tudo isso? Olha, eu sempre amei, né, o que eu faço. Sempre adoro a minha profissão. Então, acho que foi algo natural. Sou psicólogo, sim, é minha formação, né? E deu tempo para fazer tudo isso sendo um pesquisador muito novo, né? Muito jovem, quer dizer, muito foco na tua vida. Sim, sim. Já desde a graduação eu tinha essa certeza, né, de que eu seguiria na carreira acadêmica, na pesquisa. E daí, então, foi uma sequência. Eu terminei a graduação, entrei no mestrado, depois fiz o doutorado. Então, foi uma coisa atrás da outra, né? E como é que você foi parar nessa área de pesquisa? Porque hoje o nosso tema é Psicologia Evolucionista, Neurociências, Crenças e Experiências Religiosas. E essa entrevista, ela tem por base um artigo publicado pelo Everton, pelo Everton Maraldi, que se vocês quiserem eu posso deixar o link no Facebook da Abrape e também no meu, tá? Um link com o teu texto, que é um texto poderoso. Obrigado. Maravilhoso. Tem a colaboração de um outro colega também da USP, o Leonardo. Sim, que é o Leonardo Breno Martins, né? Mas que é um texto, assim, maravilhoso, que eu fiquei encantada. E aí, finalmente a gente conseguiu que você viesse. A gente já estava aqui pedindo para você vir há muito tempo. Prazer é meu. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, com esse texto, né, eu também tinha te perguntado como é que você foi parar nessa área de pesquisa. Tá. Ah, isso é interessante, né? Na verdade, assim, a minha formação pessoal foi dentro do Espiritismo, né? Eu nasci numa família espírita, minha mãe, principalmente, né? E desde pequeno, isso, na infância nem tanto, mas durante a minha adolescência, eu comecei a me interessar muito pelas obras do Espiritismo, pelo trabalho do Kardec na época. Isso, acho que com coisa de uns 15 anos, tá? E foi também o meu despertar para os estudos, porque eu não era lá um aluno muito dedicado. Não tinha lá muito interesse em estudar, mas o interesse pela doutrina me fez me voltar para os estudos, de um modo que me abriu perspectivas, por exemplo, para estudar outras coisas, filosofia, psicologia. Eu fui estudando um pouco por conta própria. E aí, então, eu decidi que eu seguiria a carreira de psicólogo, ainda por ter, talvez, uma noção ingênua da psicologia como a ciência da alma, né? Na época, eu ainda tinha essa... Logo, quando eu entrei na faculdade, logo que eu descobri que não era bem isso, né? Muitos dos professores... Não era aquela alma, né? Não era aquela alma que eu pensava, né? E nisso eu fui refinando muitas das minhas visões e, enfim, aprendi o método científico, a pesquisa, comecei a me dedicar nesse aspecto. Hoje, eu diria que eu sou um buscador, eu não tenho respostas prontas para nada. Eu não sigo mais a doutrina como eu seguia antigamente, né? Mas há um respeito muito grande por todos esses temas, por esses assuntos. Eu me interesso muito em estudar as experiências religiosas, espirituais, de um ponto de vista científico. E muito por influência da minha mãe, porque a minha mãe, na época, inclusive, né? Isso é curioso. Ela tinha um centro espírita. Ah, é? Tinha, tinha. E ela me colocou para dar palestras no centro. Mãe, é tudo igual, né? Mãe, olha. Mas eu sou muito grato a ela por tudo isso, porque foi graças a isso que eu comecei a estudar, me interessar. E estou hoje aqui, né? Então, realmente, estar hoje aqui, de certa forma, para mim, é significativo do ponto de vista da minha história de vida, da minha trajetória. Pois é, e uma linha maravilhosa, aliás, uma linha com que eu me identifico muito, como eu costumo dizer, eu sou a operária, né? Eu estou no braçal. Porque a Abrap é braçal, né? Bastante. A Abrap é braçal. A gente tem que ir lá em contato com a pessoa que está ali no sufoco de baixa renda, que não tem muita alternativa de escuta, de reflexão, de atenção, para trabalhar. Mas o que eu vejo, assim, como as coisas se completam e fazem sentido quando a gente parte para pesquisar. Mas a gente está falando de psicologia evolucionista. O que é isso? Olha, na verdade, isso é uma área, vamos colocar, que tem uma intersecção muito grande com a biologia e que faz também as suas pontes com as ciências sociais, num certo sentido, né? Basicamente, a psicologia evolucionista vai ver o ser humano, vai olhar o ser humano como uma espécie, como outros animais, né? Na verdade. Então, da mesma maneira que essas espécies passaram por uma série de transformações, houve uma evolução dessas espécies ao longo do tempo, que o ser humano é resultado também desse processo evolutivo. E entender, portanto, o ser humano, para entender o ser humano, a gente tem que entender esses aspectos dessa história, dessa evolução biológica. Então, essa é a essência, vamos dizer assim. Mas isso dialogando, obviamente, com o dia a dia das pessoas. Então, como é que certos comportamentos, por exemplo, a escolha de um parceiro, ou mesmo a filiação religiosa, o caminho que a pessoa segue para a religião ou a não religião, o ateísmo, a descrença, como é que isso pode ter sido moldado ao longo do tempo em função da evolução humana? Então, é basicamente isso, num sentido mais genérico, né? Vamos colocar assim. Quer dizer, eu estou aqui na minha casa, né? Que tem gente agora que está terminando a arrumação, já está começando a preparar o almoço, né? E vem esse pesquisador e falar que existe uma evolução nesse sentido, que isso está sendo registrado de alguma forma, em termos de comportamento, é isso? Mas talvez seja importante dizer que aqui a evolução, talvez não comportando uma implicação moral ou espiritual, necessariamente. Sim, eu estou dizendo de cérebro mesmo. Sim, sim, exato. Quer dizer, ele está ganhando curvinhas. É. Gostei. Olha, de brincadeira, tá? Claro, não. A cultura, ela tem um papel fundamental na maneira como o cérebro vai evoluindo e estruturando ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, a gente entende que não tem mais essa separação entre a biologia, o que é biológico e o que é cultural. Essas duas coisas estão profundamente interligadas. Então, os pesquisadores procuram entender, por exemplo, qual o papel adaptativo, evolutivo da religião ao longo da história humana. Por que é importante crer? E quais adaptações e benefícios, do ponto de vista evolutivo, isso vai trazer, né? Agora, Everton, então, por que é importante crer? Eu tenho mais uma perguntinha que eu anotei a lápis para não machucar aqui o texto. É importante crer em alguma coisa? Como é que isso funciona em termos... Como é que a gente pode explicar para aquela pessoa que está querendo entender um pouquinho a questão da crença, da fé, se é importante isso ou não? Você disse que isso foi importante na sua formação. Sim, sim, sim. Quer dizer, na sua história... E profissional também, claro. E profissional, tanto que se encaminhou para isso, canalizou de uma outra forma. Isso. Cultura é fundamental, biológica é fundamental. Espectos neurofisiológicos, enfim. Então, na verdade, quando a gente pensa em... Tem muitas visões aí sobre isso, né? Não há uma visão definitiva. Mas muitos pesquisadores partem do pressuposto de que a religião seria um fenômeno... Ela tem que ser entendida como um fenômeno natural. Então, isso que eu anotei justamente, né? O que é um fenômeno natural? É do ser? Aumenta? Então, na verdade, parte-se do pressuposto, porque assim, houve durante muito tempo, ainda hoje existe essa visão, é uma visão respeitável, enfim, e eu compartilho muito dessa premissa também de que o ser humano, a religião, por exemplo, as práticas religiosas, são resultado das interações sociais, da cultura, do aprendizado que a gente tem desde criança. Mas não se entrava muito nesse aspecto genético, biológico, neurofisiológico. Isso tem a ver um pouco também com o fato de que essa área do estudo do cérebro, do estudo da genética, ela evoluiu de pouco tempo para cá, se a gente for pensar na história como um todo da pesquisa científica. Então, isso é algo relativamente recente. E aí, isso começou a encaminhar outras reflexões para além só da construção social, do aprendizado social, né? E alguns autores defendem essa tese, né? Então, inclusive, existe um pesquisador, o Pascal Boyer, que fala da naturalidade da religião, ou da religiosidade, melhor dizendo, né? Porque quando a gente fala em religião, a gente está falando de alguma coisa mais ampla, instituições religiosas, igrejas e tal. Religiosidade é a dimensão do indivíduo, é como cada um vive a sua relação com o sagrado, com o divino, com o transcendente. E ele defende essa tese, muitos outros, da naturalidade da religião. Então, é como se o cérebro humano, ele fosse programado, né? Eles usam o termo em inglês hardwired, né? Ele está programado para, de alguma forma, crer. A maneira como a nossa mente funciona, a nossa cognição, a nossa memória, enfim, a nossa imaginação, está voltada para que o ser humano construa sistemas de crença religiosos, né? Essas funções, elas não estão só na religião, elas podem ajudar a explicar o surgimento das artes, o surgimento do interesse estético, de uma série de outras coisas na cultura, mas, mais especificamente, isso nos ajuda muito a entender a religião. Então, alguns pesquisadores vão nessa linha de que, independentemente da cultura, do contexto social, o cérebro humano, ele veio equipado para nos permitir a crença, né? Ou seja, preparado organicamente, fisiologicamente, biologicamente. Como resultado da evolução biológica. Ali naquela coisa concreta está essa evolução, está esse aprendizado, esse efeito cumulativo da experiência do homem através da história da humanidade. Sempre houve, por exemplo, aquela discussão histórica, né? Quer dizer, o cérebro e a mente, né? O que vem primeiro. Então, você tem, por exemplo, aqueles dualistas, mesmo dentro das filosofias espiritualistas, essa visão de que há uma separação entre a mente e o cérebro. Agora, independentemente de se é isso ou o contrário, por exemplo, a mente é um produto do cérebro, como alguns defendem, né? Independentemente disso, a gente não pode negar que o cérebro condiciona muito a maneira como nós vivemos a realidade, é só através daquilo que o cérebro permite dar condições e, ao mesmo tempo, limita esse processo, né? Então, a gente não tem como... Em outras palavras, a gente só pode vivenciar a relação com o sagrado, com o transcendente por meio das condições que o cérebro oferece. É mais ou menos por aí, né? Então, eu estou, já que ele que abriu, né? Então, agora eu estou assim. O espírito, ele diz que o corpo, o corpo físico, ele é um veículo de expressão. Sim, sim. De expressão do quê? De expressão do espírito que mora nesse corpo. Então, o entendimento da doutrina espírita é que esse corpo foi preparado de tal maneira que ele, para cada pessoa, ele é muito específico, que ele possa expressar a mente, o espírito que mora naquele corpo, que está preparado para dar essa vazão, essa expressão, de tal maneira que ele possa encaminhar aquilo que o corpo traz como tendências, tendências genéticas, que André Luiz diz que deverão ser transformadas em qualidades. Para André Luiz, esse é o objetivo da reencarnação, é transformar tendências em qualidades. O meu autor, Leopold Zondi, ele também diz que a pessoa nasce com tendências, né? Sim. E fala, inclusive, que a fé, independente da conotação religiosa, ela é algo tão necessário quanto comer, dormir, beber, né? Ela faz parte desse aparato básico, né? Está na base da pirâmide. E, ao mesmo tempo, ele abre essa questão da fé, da religiosidade, e diz que pode ser, que é uma visão de futuro. Então, fé é acreditar no futuro, é esperança. Então, assim, eu preciso de algo que me sinalize isso. Eu costumo brincar que o corpo apita. As tendências fazem com que a gente tenha essa sinalização do que viemos fazer aqui. E costumo dar o exemplo dos psicólogos, né? O psicólogo, ele tem uma tendência depressiva básica, porque ele se põe para ouvir problemas a vida toda. Mas não a doença depressão, não o transtorno. Sim, 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 sim. Como possibilidade. É que não deram outro nome. Não é ferramenta. Não deram outro nome. A outra coisa é que a gente passa a vida inteira montando quebra-cabeça no consultório. Quando você transporta isso para a pesquisa, você eleva o cubo. Você está pesquisando, você está olhando esse teu texto. E às vezes é mais de uma pessoa, inclusive, mais de uma história, de uma narrativa. É, você entra, se mergulha em busca da peça que falta. Então, isso é ir além também. É canalização de forma socialmente aprovada e produtiva da pulsão, como diz o Zondi. E eu costumo brincar, né? Porque se falar que o psicólogo não gosta de saber da vida alheia, é brincadeira. Porque nós gostamos de saber da vida alheia, né? Ainda bem que tem o sigilo e a ética. É, e livrar dele. Aqueles que fazem clínica. Mas, enfim, essa questão, então, ela é extremamente importante. E o comando de tudo isso é o cérebro. Se existe um ponto para o espírito atuar nesse veículo de expressão, é por essa usina de força. Sim, sim. Essa é uma discussão longa e complexa, porque a gente entra num campo que não é só científico, mas é filosófico também. E teológico, enfim, isso entra em várias questões. E, na verdade, existem alguns autores, por exemplo, no campo da parapsicologia, e até historicamente, que defenderam essa ideia do filtro. O William James falava algo parecido, enfim, de que talvez o cérebro possa ser simplesmente uma ferramenta para que um ser ou algo de uma qualidade ainda não conhecida ou desconhecida para a ciência possa, então, se expressar. E, na verdade, é muito complicada a demonstração científica dessa hipótese, porque há muitos elementos, muitas características que são atribuídas àquilo que se define como espírito, que ainda estão para além, inclusive, do que o método científico poderia abarcar. Não significa que não existe. Eu acho que as pessoas compreendem de uma forma muito equivocada. Existe um pouco essa ideia de que se a ciência não demonstra, então não existe. Mas isso não é assim que funciona. Existe uma série de fenômenos e processos que a ciência ainda não desvendou, mas que existem. Ou que podem existir. Ou que podem existir. E, essencialmente, as grandes traduções religiosas e espirituais se sustentam na revelação, na experiência religiosa direta com o transcendente, com o divino. E essa dimensão, para essas traduções, não pode ser ignorada. A gente não pode simplesmente exigir um conhecimento unicamente racional. Acho que existe muito essa discussão. Será que é possível uma fé raciocinada? Eu acho que a razão faz parte desse processo para organizar esse conhecimento e tudo mais. Mas existe uma dimensão da experiência religiosa que não é racional. E também não tem nenhum problema que não seja. Entendeu? É, porque existe muito essa exigência de que a ciência venha e demonstre. Mas não há... Eu acho que há perfeitamente lugar para isso também nas nossas vidas. Para a intuição, para as emoções, para uma série de outros aspectos. Para o senso estético, né? Que a ciência não necessariamente abarca. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, está respondendo. Eu acho que é isso. A gente está formando um conjunto de... Um mosaico aí, né? É um mosaico para no segundo bloco a gente voltar e continuar falando sobre isso. Então, a gente vai para o intervalo. Estamos sendo ameaçados do lado de lá do aquário, certo? Quando ele começa a esticular. Mas a gente volta, que nem praga arranca. A gente volta após o nosso intervalo. Daqui a pouquinho, falando com o Dr. Everton Maraudi. Neste Natal, deixe a magia da solidariedade transformar sua compra em caridade. Ao adquirir seu presente de Natal na Mundo Maior, em compras acima de R$ 120, você ganha de brinde um livro para presentear o próximo e iluminar uma mente. Além disso, ainda concorre a prêmios mais que especiais. O primeiro prêmio é uma tour para conhecer a Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, no dia da Missão Espírita. O segundo premiado ganhará um exemplar de A Gênese, autografada pelo escritor e apresentador Paulo Henrique de Figueiredo e também pela escritora Simone Privato. E o terceiro premiado ganhará um kit de produtos FEAL, compostos por livros, CDs e DVDs. O primeiro prêmio vai ser sorteado ainda neste mês, no dia 28 de novembro. E os demais serão sorteados no dia 12 de dezembro. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto exclusivo. Aproveite! Você já paga tudo com seus cartões de crédito e débito. Mercado, roupas, combustível, viagens. E agora você também pode apoiar o Clube Amigos da Boa Nova. É mais rápido, seguro e proporciona um controle maior do seu orçamento. A partir de novembro, as emissões dos boletos vão gerar mais custos e vai influenciar na queda de arrecadação da FEAL, que faz a divulgação do Espiritismo contando com o seu apoio. É simples, fácil e rápido. E assim, a sua doação vai exclusivamente para a divulgação da doutrina. Acesse agora o site amigosdaboanova.com.br, entre na área exclusiva dos sócios e atualize o seu cadastro. Se preferir, ligue para o telefone 0800 12 18 38 ou 0 operadora 11 2456 7109. Pequenas ações levam o nosso ideal adiante. Comprometa-se com esta causa e faça parte da mudança. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Acesse agora o site amigosdaboanova.com.br, entre na área exclusiva dos sócios e atualize o seu cadastro. Acesse agora o site amigosdaboanova.com.br, entre na área exclusiva dos sócios e atualize o seu cadastro. É a transmissão? É, o pessoal vai conseguir assistir pelo YouTube. Ah, é? O YouTube está completo? O canal da TV Mundo Maior. Isso. Então, depois vocês, por favor, compartilhem. É só ir no canal da TV Mundo Maior pelo YouTube, assistir ao vivo. E vocês, sempre que receberem a informação, eu estou pedindo para compartilhar, porque agora o Facebook tem uma forma que ela divulga para 200, então fica complicado a gente passar. Então, quem puder, compartilhe. Vamos bombar aí. E falar do curso de formação em psicologia Jungiana, Jung e seguidores, com a psicóloga Liliane Martins de Mello, lá em Campo Grande, vocês podem fazer contato pelo e-mail universo-terra-588-gmail.com. Quando tiver alguma dúvida, ligue aqui para os telefones de São Paulo e eles esclarecem. De toda forma, já está postado também nos devidos faces, para todas as ferramentas. Então, começa no dia, aliás, já está começando. O prazo de inscrição foi dia 30, mas eu estou achando que eles estão aí prorrogando a entrada. Então, fundamentos da psicologia analítica, dinâmica da personalidade na visão analítica, psicopatologia Jungiana, a linguagem simbólica dos mitos e contos de fadas, religião e alquimia, a clínica Jungiana e a psicoterapia breve. Então, tem uma série de pontos aí que você pode fazer. O curso de formação em psicologia Jungiana, contate a ABRAP, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou aqui em São Paulo, e você vai ter todas as informações. E a gente está voltando aqui. Ju, como é que faz para seguir a ABRAP? Pode ir pelo Face, ABRAP, com E de Espírita no final, pelo Twitter, arroba ABRAP, também é possível. Tá, e só confirmando aqui, o curso de formação em psicologia Jungiana pela ABRAP, Campo Grande, tem início em março de 2019. Portanto, dá tempo de se organizar, tem uma data aqui, mas eu já estou aqui com a informação de que começa em março de 2019. Então, se você quiser fazer uma formação completa, ela leva aí 15 meses. Com aula uma vez ao mês, sábados e domingos, com 12 horas de aula por mês. Bacana, né? Muito bom, muito interessante. Mas voltando aqui com o nosso querido Everton Maraldi. Então, eu tenho aqui algumas questões. A gente estava falando de cérebro, né? Como é que fica a questão das experiências místicas e os estados alterados de consciência? A mediunidade é considerada um estado de consciência alterado, os estados de transe e tal. Como é que ficam essas experiências, Everton? Esse é um tema que eu tenho me dedicado há bastante tempo a pesquisar. E, de fato, é um tema em que você tem esse entrelaçamento da psicologia, com a neurociência, com essas várias áreas. E sempre se defendeu essa ideia, né? De que a essência de muitas experiências religiosas, na sua origem, na sua base, seria, de fato, essa alteração da consciência usual. Quer dizer, para eu poder acessar uma outra realidade, e aí as diversas traduções espirituais vão denominar de muitos nomes, vão dar muitas denominações para isso, sagrado, transcendente, divino, enfim. Eu preciso, então, buscar certos meios de concentração, de contemplação, e uma série de outras práticas que vão me ajudar a modificar o meu estado de consciência usual para acessar essa outra realidade. E aí muitos pesquisadores começaram a investigar o que seriam os correlatos cerebrais, neuronais dessas atividades religiosas, enfim. Começaram a estudar os aspectos cerebrais da prece, da própria mediunidade nos contextos espíritas, em outros contextos também. E disso surgiu uma série de hipóteses e resultados muito interessantes, né? A gente sabe, por exemplo, hoje, que quando se fala do transe, né? Você não tem um estado único. São muitos estados diferentes. E cada qual vai vivenciar isso de modos distintos, de acordo com a sua predisposição. Tem também um papel do contexto social, de como isso é estimulado. Graus de intensidade, né? Graus de intensidade distintos, né? E, então, a gente sabe, por exemplo, foi feita uma pesquisa pelo professor Alexander Moreira Almeida e outros pesquisadores, o professor Alexander, lá da Universidade de Juiz de Fora, o Júlio Pérez, que é psicólogo, talvez até já tenha, em algum momento, participado aqui do programa. Esse grupo de pesquisadores fez um estudo de neuroimagem da mediunidade de psicografia, né? E, nesse estudo, eles identificaram uma diferença muito clara no funcionamento cerebral entre os médiuns avançados, vamos dizer assim, aqueles que já tinham muito tempo de prática e aqueles que ainda estavam começando, tinham um tempo menor de prática. Então, áreas cerebrais ligadas à atividade, ao planejamento, à atenção, enfim, à memória, eram menos ativadas nos médiuns avançados, psicógrafos, né? Naquele momento específico da experiência. Naquele momento específico da psicografia. E, no entanto, a qualidade desses textos, né? Que eles produziam, foi feita essa avaliação dos textos, uma avaliação que foi feita a cegas. Então, a pessoa que recebeu para fazer a avaliação dessas psicografias não sabia de quem que era, se era dos médiuns mais iniciantes, dos avançados, enfim. E havia uma qualidade nesses textos que não acompanhava necessariamente o fato de que havia uma redução da atividade cerebral naquelas áreas, enfim. Então, o córtex pré-frontal, o hipocampo, várias áreas eles identificaram ali que houve uma redução da atividade. Quer dizer, o cérebro havia menor perfusão sanguínea. Quer dizer, o cérebro usava menos sangue, portanto, tinha menos atividade. Esse aí foi o indicador que eles usaram, né? Para avaliar a atividade cerebral. Parecendo mostrar, portanto, que esses indivíduos estavam vivenciando algum tipo de transe, algum tipo de alteração de consciência. Mas, no entanto, produziam de uma forma bastante interessante. Há muitas hipóteses, né? Para o que ocorreu nesse estudo. Alguns vão dizer que isso podia ser simplesmente pelo fato de que essas pessoas já escreviam há muitos anos, há muito tempo. Então, pela prática, aquilo se tornou automático. Então, o cérebro já não precisava usar mais tanto aquelas áreas envolvidas. E outros vão dizer, não, talvez tenha havido, de fato, uma alteração de consciência. E aí, alguma outra coisa emergiu, enfim. Agora, falando da experiência religiosa, ela pode ser transformadora? Pode, pode ser transformadora, pode ser destrutiva também. Mas é transformadora. Mas é, em muitos sentidos, transformadora. E existe algum estudo se isso acaba causando algum prejuízo ou benefício em termos de cérebro? Na verdade, o que acontece? Hoje, a gente tem toda uma área de estudos das relações entre a religiosidade, a espiritualidade e a saúde. E que ainda permanece mais num nível psicológico, vamos dizer assim. Mas que já começa a ter estudos também do ponto de vista fisiológico. Então, você tem estudos, por exemplo, mostrando que pessoas que são mais religiosas, que praticam mais, que vão mais à igreja, ou que têm uma atividade religiosa mais intensa, mesmo no seu dia a dia, elas têm, por exemplo, níveis reduzidos de pressão sanguínea. Então, alguns indicadores de saúde física, até, nessas pessoas se mostram modificados e parece que isso tem uma relação com a prática religiosa. É muito difícil, em alguns desses casos, você dizer se foi, de fato, o envolvimento religioso, espiritual, ou se foi alguma outra coisa. Porque, por exemplo, tem um estudo que foi feito uma vez, de que um grupo específico de religiosos de uma determinada igreja tinha ali níveis de saúde muito bons e se achava que aquilo tivesse relação com a prática religiosa. Mas depois se descobriu que essas pessoas, toda vez que elas tinham que ir para a igreja, elas andavam, elas caminhavam muito. E aí descobriu-se que, provavelmente, o fato de elas andarem bastante, etc., e tal, e hábitos saudáveis, explicava aqueles indicadores de saúde, independentemente da religiosidade. Há outros estudos, por exemplo, que mostram que não, que a religiosidade tem um papel independente na maneira como isso afeta a saúde. Então, eu tenho alguns estudos sobre o suicídio, né, e tentativas de suicídio e tudo mais. Então, como isso pode prevenir, isso pode ajudar, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, que é um campo crescente, cada vez mais se pesquisa sobre as relações entre saúde, espiritualidade e religiosidade. Mas há também os aspectos negativos, né? A gente não pode também negar isso. Não é uma via de mão única. Então, há muitas circunstâncias, né, em que, de fato, parece mais atrapalhar do que ajudar. Ou, às vezes, há casos em que é difícil você saber o que é uma experiência religiosa e o que é um sintoma de um transtorno mental. Há casos, por exemplo, de pacientes psicóticos, pessoas com quase esquizofrenia e tudo mais, que podem relatar delírios de base religiosa, né? E, por outro lado, médiums que estão bastante ajustados, em equilíbrio, e que se relatam essa experiência muitas vezes, ou relatavam. Hoje está um pouco mais flexível essa questão, essa vivência, essa experiência, num trabalho, num tratamento de psicologia ou numa consulta psiquiátrica, que eram vistos de uma forma... Isso, havia essa... Eram rotulados patologicamente. É, como uma patologia. Isso diminuiu bastante. Muito, significativamente. E acho que... Hoje parece uma coisa óbvia, né? Nem precisava ver pesquisa, de certa maneira, para demonstrar isso. Mas, durante muito tempo, não foi assim. E, no caso especificamente da mediunidade, isso trouxe, de fato, uma mudança na forma como isso começou a ser entendido, estudado. Então, o foco, hoje em dia, por exemplo, nessas experiências, já não é mais só se elas são patológicas ou não. Mas, o que a gente pode entender sobre a mente, o cérebro humano, a partir dessas vivências, né? Esteve aqui no programa, já há algum tempo, o professor, o doutor Sérgio Rigonati, lá do Instituto de Psiquiatria da USP, da Faculdade de Medicina, já faz um bocado de tempo. Mas, ele esteve conosco. E, o que ele comentou no programa, é que processos obsessivos, e ele colocou dessa maneira, complexos, graves, e, por muito tempo, eles causavam lesões no cérebro. Olha, eu... Eu achei interessante essa colocação vinda de uma pessoa com... Em que peste ele também ter um histórico de espírito, e o primeiro lugar onde ele fez estágio e trabalhou, foi na Fundação André Luiz. Ah, que ótimo. Ele colocou isso pra gente na época, tem uns 3, 4 anos. Entendi. Olha, eu, de fato, sinceramente, eu não conheço esses estudos especificamente de como isso pode afetar, lesionar o cérebro, enfim, não conheço, de fato, nenhuma literatura nesse sentido. O que a gente sabe é que existem estudos, né, falando sobre formas de experiência de possessão, de mediunidade, que são patológicas. Então, você até tem uma categoria, né, no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, do DSM, que é a categoria de Transtorno de Trânsito Dissociativo. Então, são casos, e ali entra muitas dessas experiências de possessão, etc., e tal, e mesmo de mediunidade. O termo possessão e mediunidade, na literatura brasileira, nacional, há essa distinção, né, quando a gente fala, por exemplo, no meio espírita, fala em possessão, é alguma coisa que já envolve um grau de perturbação, é um grau de... É, de instalação mais complexa, mais grave. Isso, é verdade. Já no caso da literatura internacional, os antropólogos, sociólogos, eles usam o termo mediunidade e possessão de forma intercambiável, às vezes uma coisa ou outra, porque a realidade também cultural deles é diferente. Mas, o que a gente sabe é que existem situações que essas experiências podem, de fato, se tornar patológicas, e há um indicador disso lá no DSM, né. Agora, há muita discussão também sobre como chegar a esse diagnóstico, né, porque, às vezes, isso pode ser transitório. Então, há muitos casos de pessoas que passam... Eu conheci, por exemplo, eu trabalhei, durante a minha tese, eu entrevistei, por exemplo, médiums e mães de santo, enfim, e algumas das pessoas diziam, olha, durante determinadas épocas ou períodos, eu, de fato, atravesso situações mais desafiadoras. Mas isso não é sempre, não é o tempo todo. Talvez se essa pessoa fosse olhada e diagnosticada naquele momento, ela seria rotulada com alguém com um transtorno, por exemplo. Mas depois isso passa em algum momento, porque é parte da própria experiência, da prática religiosa daquela pessoa, enfim. Então, há uma complexidade que não se resolveu ainda, e por isso que são necessárias mais pesquisas para a gente chegar no que a gente chama de um diagnóstico diferencial. Como é que você diferencia quando é patológico, quando é doentio e quando é saudável? Tem que haver critérios para isso, para ajudar os profissionais de saúde mental a tomar decisões e tudo mais. Eu queria também perguntar para você sobre essa questão da evolução da biologia, do corpo, do cérebro, e até pegar um pouco o que você está colocando e vendo da perspectiva zondiana, que é por onde eu olho o mundo. Isso herda-se de uma geração para outra, essa visão espiritual, essa tendência, essa possibilidade de crença. Como é que você vê, pegando o exemplo que você compartilhou conosco? Tua mãe tem um histórico de vivência no espiritismo, provavelmente com mediunidade, você foi dirigente de centro, com certeza tratou dessas questões, trabalhou com isso. E você hoje, no campo da pesquisa, trabalhar e investigar a mesma área. Herda-se isso? É possível? É só comportamental? Ou fica aí uma herança? Existe uma... Grava-se em alguma célula, em algum neurônio? Né? Entendi. Olha, na verdade, a gente sabe que um dos indicadores mais significativos da religiosidade de uma pessoa é a religiosidade dos pais. Isso vários estudos mostram, né? Quer dizer, então há uma tendência muito grande, não é todas as pessoas, pelo contrário, até você encontra entre ateus e agnósticos, o inverso, né? Muitas deles vêm, às vezes, de um lar religioso e depois se voltam contra ou deixam, abandonam as suas religiões de origem. Mas sabe-se que quanto mais... Há uma tendência de que se os pais são religiosos, os filhos tendem a ser religiosos também. Mas por que isso acontece? E aí você tem muitas explicações. A mais aceita é essa que você disse, comportamental. Isso é ensinado, né? Estudos que são feitos do ponto de vista genético, então tem alguns estudos sobre a herdabilidade, né? Dos atributos humanos e tal. Então tem estudos que estudam, por exemplo, a herdabilidade da orientação sexual e também da religiosidade, de outras características. No caso da religiosidade, você tem aí 25 a 45% dos estudos que são feitos com gêmeos, etc. e tal, para tentar identificar, né? Esse aspecto dessa herança que mostram que 25 a 45% tem uma influência, parece que é herdado de algum modo. Mas aí você tem que entender que esses estudos têm também limitações e tudo mais. Na maior parte das vezes, o que a gente sabe é que a religião tem um elemento social e cultural muito forte. Então isso tende a vir da educação, da maneira como as crianças são ensinadas. Há casos, obviamente, de pessoas que nasceram em lares não religiosos e depois se tornam religiosos. Há casos de conversão religiosa em que isso ocorre, né? De transformação pessoal e tudo mais. Mas quando a gente olha a ciência, ela tem muito esse olhar estatístico, né? Ela não olha muito as exceções, ela olha a maioria em geral, né? E aí olhando a maioria, você tem de fato essa influência grande da educação, dos pais. Eu venho também de família espírita. Minha mãe, então eu sempre convivi com a história da mediunidade e tal. que tem um irmão. Então quando a gente fala de herança, não necessariamente é a herança pela religião, mas pelo interesse, do interesse pelo tema. Entendi. Então ele diz, você é espírita fanática. O que é uma inverdade, né? Imagina. É absurdo isso, né? E ele diz assim, eu sou ateu. Mas a pessoa que mais me manda material sobre mediunidade, sobre espiritismo, é ele. Olha. Ateu. Ele se diz ateu. E assiste e vê tudo sobre isso. Mas ele me alerta imediatamente, me manda material, olha isso. E você é a fanática. E ele se diz ateu. Então o que eu vejo? O interesse dele também é esse. Só que visto de um outro lado. De um outro prisma. E com todas as variáveis que a gente poderia avaliar numa situação dessa, se ele nega ou não. Mas o fato é que há um interesse muito claro. Genuíno. Genuíno. Agora, isso é interessante o que você está dizendo, Versília, porque hoje a gente sabe também que o ateísmo, ele não é uma massa... Ah, o sujeito se diz ateu. Todo mundo que é ateu é igual, pensa do mesmo jeito. Na verdade, hoje a gente sabe que existem muitos tipos de ateísmo. Então você tem desde aquele indivíduo que se diz ateu, que não acredita num deus pessoal, mas ele tem alguma noção do que seria uma realidade transcendente, pode até crer na vida após a morte, reencarnação e tudo mais. Até o indivíduo que de fato não tem praticamente nenhum envolvimento com nada que a gente possa imaginar como religioso, espiritual, enfim. Então, e entre esses dois extremos você tem aí várias, vamos dizer assim, várias outras possibilidades também. Há, por exemplo, pessoas que se dizem ateus, mas são cristãos no seu comportamento e na moral pela qual elas são regidas. Então, olha, eu não acredito em Deus como um ser transcendente pessoal, mas eu sigo o evangelho. Tem muitas pessoas que dizem isso. Eu sigo a moral. e de fato você encontra, por exemplo, há muitos elementos também da própria moral cristã que estão presentes em outras traduções religiosas. Então, você fala a regra de ouro, o amar ao próximo como a ti mesmo. Isso você encontra parecidamente em outras religiões, em outras filosofias, essa mesma essência. Então, para essas pessoas talvez faça sentido isso, independentemente da religião que elas professam ou se elas mesmo não professam nenhuma religião em particular. Bom, hoje nós gostaríamos de continuar falando sobre isso. É um tema que me interessa muito, eu acho que interessa também para o nosso pessoal, para os nossos ouvintes, os telespectadores. E acho que vamos ter que se convidar de novo, Everton. É o ano que vem. Estou à disposição. Então, hoje nós fizemos aqui esse bate-papo com Everton de Oliveira Amaraldi, psicólogo, professor do Programa de Ciências da Religião da PUC, uma formação belíssima, contando um pouquinho da história dele, falando uma panorâmica sobre o tema que a gente anunciou. Porque, de fato, cada linha dessa envolveria um aprofundamento e uma discussão muito gostosa que ele está trazendo aí numa linguagem, acho que, bastante agradável e clara. Não é isso, Ju? Com certeza. Então, tchau para você. Um beijo, ótima semana, mãe está passando. Tá bom, obrigada, Jefferson Silva, Boris Maciel, Marcos Magrini. Everton, queria te agradecer de todo o coração e já deixar você convidado para o ano que vem para a gente aprofundar uma das questões que a gente ainda vai pensar junto. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter vindo, que você seja aí sempre muito iluminado e que tenha muito sucesso nessa carreira de pesquisa, porque isso ilumina, independente daquilo que for o seu objetivo, na condição de espírita, a parte científica, ela contribui muito para a gente entender uma série de conceitos ou discutir esses conceitos. Obrigado, eu espero que eu tenha ajudado. Ajudou sim, muito obrigada. Seja bem-vindo. Obrigado. Termina aqui Novos Rumos Novos Rumos Obrigado.